A grande batalha do Gojo contra as maldições em Shibuya, na verdade, é um jogo de xadrez do Kenjaku que o Gojo foi obrigado a participar. Então podemos dizer que essa, na verdade, é uma batalha do Gojo contra o Kenjaku. E se você ficou curioso para saber como o Gojo perdeu o controle em Shibuya, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Dia 31 de outubro. Uma tela com alcance de 400 metros foi lançada no centro de Tokyo, em Shibuya. Segundo o Ejiti, essa é uma tela que só impede os não-xamãs de saírem, mas qualquer um pode entrar, assim como os feiticeiros. Além disso, toda a comunicação foi cortada dentro da barreira. Do lado de fora, existem diversos grupos de feiticeiros prontos para agirem, mas quem os não-xamãs estão chamando é o Satoru Gojo. Do lado de dentro, as pessoas tentam forçar a barreira enquanto gritam pelo Gojo. Alguns deles ainda mantêm a calma, mas outros estão desesperados com o que viram. Diversas pessoas foram sugadas para a estação como se fosse o ralo de um banheiro. Mas é nesse momento que o Gojo aparece, mas especificamente às 8h31, o Gojo chega ao local. Dentro da estação, o Gojo vê como está super lotada de pessoas, então ele simplesmente começa a caminhar por cima da cabeça delas, enquanto pensa de onde poderia se originar a tela prendendo as pessoas. Ele chega à parte central da estação, então desce mais alguns andares até os vagões. Ele tem alguma noção do que as maldições querem, mas não se importa muito, elas podem vir com tudo. Ao chegar nos trilhos, ele é recepcionado pelas maldições Hanami e Jogo, e também por Chozo, um feto amaldiçoado. Então dá uma provocada sobre as maldições, não arrumarem desculpas se perderem mais uma vez. Após isso, todas as saídas são completamente lacradas. Sem contar que uma barreira dentro da anterior foi lançada, para impedir que os feiticeiros entrem na estação. Só que o Gojo diz que não vai fugir, ele não vai para lugar nenhum. Confiante, o Gojo fala que se ele fugir, as maldições vão matar as pessoas. É exatamente por isso que ele está ali. Mas as maldições ainda mataram as pessoas, mesmo se o Gojo não fugir. Fala galera, meu nome é Lucas e você está no canal Histórias OP. Aqui no canal a gente já tem outros vídeos de Jujutsu Kaisen que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir é só assistir esse vídeo até o final que lá eu te relembro. Por enquanto, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui as catracas são abertas e um mar de pessoas cai nos trilhos no meio da batalha que estava prestes a começar. Tudo isso para limitar ao máximo as ações do Gojo. Hanami e Jogo são os primeiros a atacar. Eles correm entre as pessoas enquanto matam algumas delas. Chozo prepara o seu sangue perfurante e ataca o Gojo sem se importar com as pessoas na frente, que acabam morrendo por isso. Mesmo um ataque forte desses é incapaz de passar o Mugen, então é inutilizado. Essa foi uma abertura para Jogo e Hanami cercar o Gojo já com seus ataques preparados. Quando eles atingem um Mugen, o Gojo percebe que algo está estranho. Então as maldições riem enquanto forçam seus ataques para acertar o corpo real do Gojo. O que eles estão utilizando é uma extensão territorial, uma técnica de barrilha que pode ser revertida no corpo e anula técnicas amaldiçoadas, inclusive a do Gojo. Quando eles estavam próximos de acertar, o Gojo some. Então ele pensa em como esses inimigos conseguiram um método para serem efetivos contra ele. Aqui temos o flashback de como o Kinjaka armou toda essa batalha. Ele sabe que o Gojo se sente mais confortável para lutar quando está sozinho. Então eles só precisam limitar seus movimentos usando os não-xamãs. Com isso, o Gojo vai ficar receoso em usar suas técnicas para não matar as pessoas. Além disso, o Kinjaku sabe que o Gojo não vai expandir o seu domínio e correr o risco de esmagar as pessoas do lado de fora contra a barreira já criada. Ele ainda diz que o Gojo precisa ser pressionado por pelo menos 20 minutos. Após isso, ele mesmo vai resolver com o reino da prisão. De volta ao presente, as maldições falam que eles tinham combinado de não fugir. Para provar que eles estão falando sério, o Joga arranca a cabeça de uma pessoa e incinera totalmente na frente do Gojo. Mas aí o Gojo fica pistola em perceber que eles pensaram, mesmo que por um momento, que poderiam vencer, usando seus cérebros pequenos para elaborar todo esse plano. O Gojo aponta para Hanami e diz que esse é o terceiro encontro entre eles, enquanto para de frente às maldições e declara que vai matar ele primeiro. Os dois se encaram com o Gojo intimidador como sempre. Ele então espera que as maldições o ataquem, mas quando elas não atacam ou não tomam a iniciativa, ele caminha calmamente até os dois. Então confirma que eles tinham combinado de não fugir. Joga e Hanami atacam juntos, mas o Gojo desviu o braço da maldição. Ele percebe que tocou no Gojo, então sente uma dor absurda. Hanami aproveita para dar um chutão no Gojo, mas ele se esquiva. Ele agarra o braço do Jogo e começa a contagem. No já ele arranca o braço da maldição facilmente, mas o Hanami aparece por cima já metendo um socão, que o Gojo se defende usando o braço arrancado. Ainda se apoiando no Jogo, o Gojo bloqueia completamente o ataque do Hanami. Quando ele começa a perseguir o Jogo, o Hanami pensa sobre suas próximas ações. Ele nota que o Gojo desativou sua técnica, então não vê necessidade em usar as pessoas em volta. Com isso, ele desativa sua extensão para usar sua técnica amaldiçoada. Ao ver isso, o Jogo se desespera e grita para ele não fazer isso, mas aí já era tarde demais. Um sádico Gojo se vira para ele como se já estivesse esperando por isso. No instante seguinte, já aparece segurando os galhos em seus olhos e diz que alguém avisou que esse era o seu ponto fraco. Após isso, ele brutalmente arranca esses galhos, enquanto Hanami percebe que fez caquinha, e não deveria ter desativado sua extensão. O Jogo corre pensando em como só sobreviveu antes porque usou sua extensão, então se questiona se existe algo ou que o Gojo não seja bom. De longe, o Chouzu lança mais um tiro com sangue perfurante que mata diversas pessoas, mas que acaba não sendo efetivo contra o Gojo, que percebe não se tratar de uma maldição, então pode deixar ele para depois que as maldições forem mortes. Nesse momento, Hanami e Jogo atacam mais uma vez com a sua extensão de domínio. De boa, o Gojo fala que se eles tentarem anular sua técnica, ele só precisa se reforçar ou fortalecer sua energia amaldiçoada. Nesse momento, seu Mugen se torna maior e mais denso, então o Gojo planeja acabar logo com isso. Ele fortalece tanto a sua técnica que esmaga o Hanami contra a parede, que por sua vez não pode fazer nada enquanto seu corpo é destruído. Aqui o Jogo até tenta fazer o Gojo recuar, ameaçando as pessoas, mas o Gojo não dá ouvidos e explode completamente o Hanami contra a parede, sobrando somente as cinzas. Pistolaço, o Gojo fica parado encarando o túmulo da maldição e então se vira chamando o próximo. Aterrorizado, o Jogo corre em meio às pessoas e joga elas contra o Gojo como distração. Após isso, aparece atrás do Gojo e já ataca com sua extensão mais uma vez, para depois sumir no mesmo segundo. Ele corre em meio às pessoas com a estratégia de bater e correr, até ameaça o Choso caso ele não continue ajudando. Ele manda mais um ataque com sangue perfurante, que, de novo, não é efetivo contra o Gojo. O Gojo sabe que não adianta desativar sua técnica amaldiçoada, então vai esperar que as pessoas se dispersem para depois matar o vulcão. Ele sabe que não vai conseguir salvar todas as pessoas, mas com certeza vai exorcizar essa maldição. Correndo por sua vida, o Jogo exclama que os 20 minutos já se passaram faz muito tempo. Em outro lugar, o Kinjaku fala que não. O Gojo ainda está muito bem, então ele tem que deixar o feiticeiro ainda mais agitado. O Gojo se espanta quando um trem aparece em alta velocidade atropelando as pessoas. Isso deixa o Diogo bem feliz, então as pessoas começam a correr em direção ao trem para sair de Shibuya. Mas quando a porta se abre, uma multidão de humanos transfigurados sai e começa a atacar as pessoas. O Gojo não entende por que as maldições pretendem matar os humanos, que estão sendo usados como reféns. O responsável por isso não poderia ser outro, senão Mahito, que aparece felizão no meio da batalha. E se você estiver gostando desse vídeo até aqui, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem outros vídeos sobre todas as derrotas do Gojo, sobre as vitórias do Gojo, e também falando da primeira parte da sua batalha contra o Sukuna. Se você quiser assistir todos esses vídeos, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Ele se junta ao Jogo e descobre que o Hanami está morto. Mesmo assim, ainda planeja caçar humanos em um final de semana qualquer. O Mar de Maldições continua saindo enquanto o ataque mata diversas pessoas na estação. O Gojo se espanta com essa estratégia burra das maldições, já que diminui o número de humanos, uma desvantagem para eles. O Mahito usa um dos humanos transfigurados para ir direto ao Gojo numa velocidade absurda. Ele ataca o Gojo, mas é parado pelo Mugin, já que não está usando extensão de domínio. O Gojo lembra dessa maldição com a cara retalhada que o Hanami falou ou mencionou anteriormente. Ele tenta socar a maldição, mas ela se esquiva. Enquanto o Ri diz que o que mais odeia nos humanos é que eles são muitos. Então aponta para cima enquanto uma chuva de humanos cai dos andares superiores, todos no andar em que o Gojo está. O Gojo teoriza que as maldições estão empurrando os humanos lá de cima. Enquanto isso, Chozo e Mahito se preparam para lançar um grande ataque contra o Gojo. O Chozo com a sua manipulação de sangue e o Mahito com a sua transfiguração ociosa. Preparados, eles lançam seus ataques ao mesmo tempo. O Gojo se espanta ao ser atingido pelos dois lados, além de ter parte da sua visão bloqueada. O Diogo então vem por cima já preparando um socão com a sua extensão de domínio. Enquanto o ataque começa a romper o Mugin, o Gojo desativa a técnica e segura o braço da maldição. Mas quando olha de novo, está só com o braço arrancado dele, que por sua vez corre em meio às pessoas para se esconder. Aqui o Gojo está no meio de um pandemônio. Então as maldições notam que ele é sangue frio o suficiente para sacrificar as pessoas em pró de exorcizar as maldições. Mas aqui o número de humanos que o Gojo está disposto a sacrificar está chegando no limite. Mas isso só se aplica para as pessoas mortas por maldições, e não por ele mesmo. Por isso, as maldições pensam que o Gojo não vai expandir o seu domínio. Só que para o espanto de todo mundo, o Gojo realmente expande o seu domínio. Sem se importar com as pessoas em volta, ele usa o seu vazio ilimitado em todos os presentes. Então, pessoas e maldições ficam paralisadas com a quantidade absurda de informações em seu cérebro. Mas isso só ocorreu por 0,2 segundos, tempo suficiente para não causar sequela nas pessoas. Para o Gojo é tudo ou nada. Ele usa essa abertura para matar mil humanos transfigurados nos próximos 299 segundos depois da desativação da sua expansão. Um feito absurdo do feiticeiro mais forte e vivo. Mas essa era a abertura que o Kenjaku queria. Para o espanto do Gojo, o reino da prisão é jogado no chão próximo o suficiente dele. Então, com o comando Abra, o Gojo cai como um patinho na armadilha do Kenjaku. Aqui nós temos um flashback do momento em que as maldições estavam bolando o plano para selar o Gojo. O reino da prisão é uma barreira viva que pode selar tudo, mas a condição para isso é se passar um minuto. Após abrir o selo, eles têm que manter o Gojo em um raio de 4 metros por um minuto inteiro. O que deixa as maldições tensas, porque um minuto com o Gojo é quase infinito e todos vão morrer. O jogo fica pistolaço e ainda ameaça torrar o Kenjaku por esse plano suicida. Então berra sobre eles terem se aliado para uma missão impossível, já que ninguém consegue parar o Gojo. Ele diz que nem mil vidas humanas seriam suficientes para distrair ele. Então, calmamente, o Kenjaku continua dizendo que quando ele fala um minuto, não é um minuto comum. Voltando ao presente, vemos o reino da prisão se ativar. Então ele abre com uma forma grotesca de um olho gigante encarando o Gojo. O Gojo encara de volta, eles ficam se encarando e eu acho que vai dar namoro. Mas quando o Gojo estava prestes a se afastar rapidamente, escuta uma voz familiar que não deveria mais existir. O seguro Geto em pessoa aparece atrás dele, e o Gojo não pode acreditar no que vê. O falso Geto fala casualmente com o Gojo como se nada tivesse acontecido. Mas aquele que estava lá era o seu amigo morto um ano atrás por ele mesmo. O que faz o Gojo se questionar se é um impostor ou se é uma técnica de transformação. Mas seus seis olhos confirmam que ele é real. Após isso, três anos da juventude do Gojo se passaram em seu cérebro de uma só vez. Então é confirmado que aquele minuto que eles deveriam manter o Gojo ali era um minuto na mente do Gojo. Em um instante se passaram três anos. Então o Gojo acaba sendo pego pelo reino da prisão. Enquanto Kenjaku admira essa visão. O Gojo nota que deu ruim, ele acabou sendo pego. Então o Kenjaku tira uma onda dizendo que ele não deveria se distrair no meio da batalha. Além disso, o Gojo nota que não sente nenhuma energia amaldiçoada em seu corpo. E nem consegue se mexer. No que ficou conhecido como o dia que o Gojo saiu de cena. Eu até já falei sobre todas as derrotas do Gojo em um outro vídeo. Que eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. O Gojo pergunta quem está na sua frente. Mesmo que os seis olhos digam que é o corpo e a energia do Geto, ele sabe que não é. Sua alma diz que não é o seguro Geto que ele conhece. Então Kenjaku tira os pontos da sua testa para se revelar como um cérebro vivo. O bicho até tem uma boca. O Gojo fica enojado ao ver isso e saber que sua técnica amaldiçoada permite que ele mude o seu corpo trocando os cérebros. Mas mantém as memórias e as técnicas originais do usuário. Ele diz que planejou ter esse corpo nessas circunstâncias, até mesmo porque o Gojo não destruiu o corpo antes. Além disso, encontrou esse corpo em um lugar estranho, mas não difícil. Ele ainda brinca que o Gojo não deve se preocupar, já que o selo pode ser quebrado daqui 100 ou 1000 anos. Ele fez isso porque o Gojo é muito forte, mas é respondido com uma pergunta que faz ele lembrar quem o derrotou antes do verdadeiro Geto morrer. Logo ele se lembra do Yuta, mas não bota muita fé nele, mesmo com a sua técnica roubada de copiar outras técnicas ou sua energia amaldiçoada sem limites. Mas o Kenjaku acha que a sua força só vem dele ter transformado sua amiga em uma maldição. Ele nunca será outro Satoru Gojo. Então dá boa noite e um até mais para o Gojo, já que eles só se encontrarão novamente no novo mundo. Mas o Gojo retruca que chegou a hora dele acordar. Ele grita como se Guru Geto pode se deixar ser controlado, então Kenjaku tem um espasmos na mão que agarra o seu pescoço. O Kenjaku vira para o Mahito e diz que corpo e alma são a mesma coisa, por isso as memórias no corpo passam para ele quando troca o cérebro. Mas o Mahito só diz que por suas técnicas serem contrárias, eles vivem em mundos diferentes. O Gojo, por sua vez, acha essa conversa muito enfadonha. E mesmo que o Kenjaku esteja gostando da visão, ele fecha o selo para que nada dê errado. Aqui o Gojo é completamente selado, o que vai resultar em diversas tragédias futuras. Mas mesmo após o selamento completo, o Gojo não poderia parar de lutar. O reino da prisão começa a ficar instável, então cai com uma força absurda no chão, o que impede de ser movido para outro local, pelo menos por enquanto. Mesmo selado e sabendo que fez M, o Gojo ainda está de boa, já que mesmo fora de combate, ele confia em todos os outros. Agora se você quiser saber o que foi que aconteceu na batalha do Gojo contra o Sukuna, pelo menos na primeira parte ou primeiro round, eu já fiz um vídeo só comentando sobre isso, que vai estar aparecendo aqui na tela final. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu! Tchau! Tchau!